Oh, ah, 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 oh, ah, ah É Vapuva, 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 Vapuva Quero o vento aguentar, é tudo no teu rapo É Vapuva, 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 Vapuva Quero o vento aguentar, é tudo no teu rapo Os cara fica puto com tudo que o bonde lança É putaria, é putaria pra aspirar Ela desce na onda da bala, ela sobe na onda do lança É putaria, é putaria pra aspirar É Vapuva, 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 Vapuva Quero o vento aguentar, é tudo no teu rapo É Vapuva, 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 Vapuva Quero o vento aguentar, é tudo no teu rapo Quero o vento aguentar, é tudo no teu rapo Quero o vento aguentar, é tudo no teu rapo Quero o vento aguentar, é tudo no teu rapo Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rica TDA na divulgação, né? Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh